E a presidenta Dilma Rousseff concede na manhã de hoje no Palácio da Alvorada entrevista para a emissora de rádios de Minas Gerais. E ainda pela manhã, ela recebe a ministra interina de Planejamento e Gestão, Eva Maria Chiafon. E o pagamento do Bolsa Família para cartões com o FINA1 começa nesta segunda-feira. Quem é beneficiário do programa, já recebeu o cartão e cadastrou a senha, pode sacar o benefício em qualquer uma das agências da Caixa Econômica Federal. Segundo o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, quase 14 milhões de famílias, ou 50 milhões de pessoas, recebem hoje o benefício. O calendário completo com o pagamento do Bolsa Família está disponível na página da Caixa Econômica Federal na internet em www.caixa.gov.br. Cleide Lopes, direto do Planalto.